Até os anos 60, a igreja de Nossa Senhora de Fátima era apenas uma capela pertencente à catedral. O padre Mário Costanha pensou em expandir a capela devido ao incentivo do bispo Dom João Batista Costa em criar um santuário para Nossa Senhora de Fátima. Em 1960, deixou de ser capela para virar uma paróquia. São 50 anos de história. E desde 1992, mantém um trabalho social com o centro do menor, retirando jovens da rua, incentivando a prática de esportes e o aprendizado em técnicas artesanais. Para comemorar este meio século, hoje começam as festividades de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é conhecida na religião católica como a Virgem Maria Mãe de Jesus Cristo pelos católicos ou outras pessoas que acreditam em sua aparição durante seis meses seguidos para três crianças em Fátima, localidade portuguesa, em 1917. Padre, qual a importância dessa celebração para a comunidade? Toda a relação que nós temos com a figura da mãe é importante em nossa vida. Sempre é aquela que protege, que orienta, que defende, enfim. E quando a situação se volta para a mãe de Deus, a nossa relação fica muito mais forte. Para nós, aqui em Fátima, há 50 anos atrás, foi construído este templo dedicado à Virgem Maria com o título de Fátima. E nós estamos nessa alegria de celebrar esses 50 anos com a comunidade que se envolve, que ajuda, que reflete, que orienta. A expectativa é de mil a mil e quinhentas pessoas a participarem das festividades. Após as missas ocorridas durante o período da manhã, logo mais à tarde acontece a procissão, com a saída lá da catedral. A chegada está prevista para aqui, na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Nós convidamos a todos os fiéis de Porto Velho, devotos de Maria, também os do interior, para se fazer presente em nosso santuário. E assim, de maneira muito tranquila, louvarmos a mãe de Deus com o título de Fátima.